Galera, estou aqui com ele de novo, o deputado Vovôzinho. Vovôzinho, se caso eleito for, qual o projeto que você tem para um estobiense? Rapaz, eu eleito como deputado da minha cidade, estadual, pode ter certeza, galera. A gente vai chegar lá com o governador e vou pedir a ele para nós ver se nós trazemos uma praia aqui para Tugias Barreta, entendeu? Então, e aí, agora aí, né, nós vamos comer nessa praia, a gente vai comer um caranguejinho de sábado, né, sair das nossas casas, do nosso lar, né, para passar um dia de lazer. Então, se eleito for, você pretende trazer uma praia para Tugias Barreta? Com certeza, se eleito for, eu junto com o governador, porque eu não posso fazer sozinho. Junto com o governador, nós vamos trazer uma praia para Tugias Barreta, pode ter certeza, entendeu? Então, final de semana, vai ter uma praia para passar um dia de lazer, né, com seus filhos, com sua família. Sair do lado de casa, né, do seu conforto, do seu conforto, do seu lar. Pronto, nós vamos para uma praia aqui em Tugias Barreta, vai comer um caranguejo, comer um churrasquinho ali, entendeu? E aí, a gente vai passar um dia de lazer. Então, repita, junto com o governador, você vai lutar para trazer uma praia para Tugias Barreta? Junto com o governador, a gente vai lutar para trazer uma praia para Tugias Barreta, pode ter certeza, entendeu? Porque aí, a gente agora aí, vai ter um dia de lazer, final de semana, sair do nosso lar, né, e para essa praia. E aí, agora aí, a gente vai... beleza pura, pode ter certeza. E aí, seu deputado estadual, vovôzinho!